Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tiqui-tiqui-taque do meu coração Renascerá No tiqui-tiqui-taque do meu coração Renascerá Timbalada é a semente de um novo dia Manda esse sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Eu quero ter namorado Teu lábio é tão doce, doce feito mel Tudo azul, sua beleza feito a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, rola na cama te chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espero amanhecer Tu leva essas palavras soltas pelo ar Amor, eu quero ter namorado Amor, eu quero ter namorado Amor, eu te bandei, eu te bandei Eu te bandei, eu te bandei Eu te bandei, eu te bandei Eu te bandei, preta Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Amor Amor, eu te bandei Amor Amor Eu quero ter namorado Amor Eu quero ter namorado Amor Amor Eu quero ter namorado Amor Eu quero te enamorar Amor